Atenção São Paulo, atenção Brasil. Começa nessa semana a aplicação de multas para quem acabar descumprindo as regras aí no uso de patinetes aqui na capital paulista. O valor é salgado, olha, vai de 100 a 20 mil reais, dependendo da infração. As empresas que alugam os patinetes já avisaram que vão repassar os valores aos clientes infratores. Agora, confira uma reportagem que chega agora com o Brasil. E eu trago agora, você que anda de patinete, gosta de patinete, olha, se você descumprir a regra, meu amigo, a multa é bastante salgada, né? Isso, cabelo! Fecha pra mim, por favor, e pau na máquina, vamos lá! Se o cuidado de toda essa galera for tão grande como o movimento por aqui, a situação vai melhorar nas ciclovias da maior metrópole do país. Acabei de começar a usar patinete e não tinha mesmo, eu estava procurando um para comprar e eu acho fundamental que as pessoas usem. A distribuição dos capacetes de graça foi uma iniciativa de uma empresa alocadora de veículos. Foi na avenida Faria Lima, onde está uma das maiores ciclovias urbanas do mundo. São 17 quilômetros por onde passam, cerca de 5 mil ciclistas por dia. Aqui na Faria Lima a gente vê direto gente andando sem capacete e correndo risco, cortando um pelo outro. Mais de 2 mil equipamentos foram entregues e junto com eles, segurança. Quando nós entregamos o próprio capacete, a gente passa exatamente todas as regras para todos os usuários de trânsito e de como trafegar nas ciclovias. Fernando, que vai para o trabalho todo dia de bike, ouviu as orientações e saiu pronto para encarar o trânsito. Se eu tenho o direito de andar na ciclofaixa, respeitando o sinal, andando direitinho, eu acho que o próximo deveria respeitar também, né? Patinetes e bikes em São Paulo viraram febre. Aqui na região já virou bastante hábito, eu acho que cada vez mais vai melhorar isso, por causa do trânsito de São Paulo, eu acho que isso é uma boa alternativa para a gente. Então, chegar no trabalho é muito mais simples e mais rápido. A comodidade vem multiplicando a circulação de bicicletas e patinetes pelas ruas da capital. Só que os acidentes também estão aumentando na mesma velocidade. No começo do mês, o policial da reserva, Eronildo da Silva Chagas, de 46 anos, foi atropelado por um carro quando andava de patinete na Zona Oeste de São Paulo. Os ferimentos foram graves e ele precisou ser levado para o hospital. Vídeos que circulam pelas redes sociais flagram quedas e tombos sérios. Neste aqui, o menininho vem de longe, com velocidade, faz graça, roda e cai no chão. Sem capacete, machuca a cabeça e chora. Este outro flagrante mostra um homem que atravessa a rua pela faixa de pedestre. Não consegue pular a calçada e... Meu Deus! A preocupação com a segurança foi tanta que a prefeitura criou regras para o novo meio de transporte. Além do uso obrigatório dos capacetes, os patinetes estão proibidos de circular pelas calçadas e em vias onde o limite de velocidade dos carros é acima dos 40 km por hora. Para quem gosta de velocidade, melhor procurar uma pista apropriada. Pelas ruas, o patinete não pode ultrapassar 20 km por hora. O decreto é provisório até que um novo estudo seja entregue. Já se passaram 15 dias desde que as novas regras foram apresentadas. Mas é a partir de agora que elas valem mesmo. Quem não usar capacete, por exemplo, vai ser multado. A penalidade pode variar de 100 reais para usuários a 20 mil para empresas. Rafael já usa e se livrou de um acidente feio por estar equipado. Já caí de bicicleta já e o capacete ele já salvou assim de não ter que dar uma pancada contra o carro assim direto com a cabeça, entendeu? Só que pelas vias dá para ver que o pessoal ainda não colocou a ideia na cabeça. Eu acho necessário porque infelizmente as pessoas abusam demais. E abusam mesmo. Quando se trata de brasileiro então... Na internet viralizou o convite para o Grand Premium de patinetes. A competição foi marcada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na descrição da prova diz que vale tudo. Chute, furar sinal e até carona no ônibus. Piadas à parte, quem anda pelas ruas sabe do risco e aprovou as medidas. O transporte rápido, acessível e sustentável agora também vai ser seguro. É uma tendência para ficar. Ela não é passageira, não é um modismo, é uma necessidade. É, na realidade precisa ter uma política aí para poder realmente trazer locais para essas pessoas andarem de patinete. E não apenas durante os finais de semana, mas até mesmo para trabalhar. Porque se a pessoa tem condição de ir da casa dela até o trabalho de patinete, é menos um carro rodando, é menos um carro poluindo, é menos barulho sonoro. Evita muita coisa. Eu acho bacana, eu sou adeto aí ao patinete. Mas precisa ter realmente locais aí para essas pessoas poder andar de patinete. E não exceder também, não ficar fazendo graça. Olha aí o menininho que estava fazendo graça na rua e acabou caindo. E aí o que acontece? Quem infringir agora a lei, andar nos locais errados, vai o que? Tomar uma multa que vai de 20 a 100 mil reais. 100 mil reais. Então vale a pena o paulistano tomar muito cuidado para não andar no meio dos carros. 20 mil reais, não é isso? De 20 a 100. Ah, de 100 reais a 20 mil. Não, mas deixa eu falar 100 mil, que aí o povo fica com medo, entendeu? Aí o povo fica com medo, não vai infringir a lei de maneira alguma. Eu aumento, mas não invento, como diz o Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Então deixa que as pessoas tenham realmente receio de infringir as leis para poder não ser multadas. Mas olha que legal, olha que bacana. Eu parabenizo a todas as pessoas que são adeptos aí ao patinete.